O que é que são duas escolas aqui, meu? Ah, tem uns. Eu achei que ia ter um verde. Não tem. Mas mais de 10 horas, mas... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É só o meu toque me voe. Ai, 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 ai. Só para isso, assim. Mas eu vou fazer a mão. Ai, ai, ai. Olha o meu coração. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou filmar, peraí. Como é que eu vou ficar com o cara que gostou do batismo da primeira vez. Vou filmar, peraí. Deu para ti lazer. Eu vou filmar, peraí. 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 Eu vou filmar, peraí.